Davi começa a fazer os preparativos para a construção do templo, do templo que Salomão, seu filho, supervisionará. Ele diz a Salomão que Deus declarou que Salomão construirá o templo. Ele incentiva Salomão a ser ousado, a ser corajoso e a guardar as leis de Deus, a ser obediente a Deus. O capítulo de hoje mostra um aspecto de Davi, entre outros. Ele era colaborador. Lembremos que Deus o proibira de construir o templo? Mesmo assim, se dispôs a colaborar, ajuntando todo o material necessário para fazer essa obra espetacular, grandiosa. Davi não estava interessado em levar as honras, ele queria mesmo colaborar. Que grande lição para todos nós. Mesmo que os nossos sonhos, que os nossos planos não se realizem, ajudemos a realizar os planos e os sonhos de outras pessoas. A minha sugestão é que você faça a seguinte oração. Senhor, permita-me ser um instrumento para ajudar a realizar o sonho de alguém. Amém.